E aí, Neagle's tranquilos, sejam bem-vindos à Retrospectiva Neagle. Eu sou o Eagle. E eu sou o Neox, e a gente tá aqui pra mostrar hoje pra vocês por que 2018 vai ser o melhor ano da sua vida. No final do ano passado, a gente fez a Retrospectiva Neagle, que basicamente era um rewind de tudo que aconteceu no ano, só que esse ano a gente percebeu que isso não faria mais sentido pra gente. Por que quando você é o Neagle, não são as coisas que acontecem no ano que ditam o que você vai fazer ou deixar de fazer, e sim você ser único e ser autêntico? É isso que a gente vai explicar nesse vídeo, como você pode tornar 2018 o melhor ano da sua vida. Pra vocês que não estão entendendo nada, eu e o Neox estamos aqui em Nova York, nos Estados Unidos. E pra vocês que não sabem, a gente mora aqui sim nos Estados Unidos, em Orlando, e a gente quer mostrar pra vocês como tudo começou. No começo do ano, pra quem não lembra, a gente ainda morava na Neagle House 1.0, que era uma casa um pouco mais afastada, porque a gente veio aqui a princípio pra estudar, e essa casa era a mais perto ali da faculdade que tinha na época e tudo mais, e acabou que a gente ficou numa casa que era literalmente só pra uma pessoa morar. Apesar dela ser pra uma pessoa morar, a gente conseguiu fazer com que o tamanho dela não fosse limite pra gente. Realmente, era uma casa pra uma pessoa morar, a Down não tinha muito espaço, não era das mais bonitas. Mas como a gente, a Neagle achou nessa casa um mundo de possibilidades, a gente conseguiu fazer dos mais diversos estilos físicos lá dentro. Como vocês viram aí, nada foi impossível. A gente fez piscina dentro de casa, guerra, de tudo quanto é jeito, vários vídeos. Mas aí a gente começou a chegar a um ponto onde a gente via que a gente tinha que evoluir, tinha que sair dali e começar a crescer. Porque a nossa criatividade, a nossa animação, a infolgação tava exigindo mais da gente, mais espaço pra criatividade aumentar, os vídeos melhorarem e tudo ficar melhor. E foi aí que surgiu a Neagle House 2.0. Só que não foi nada fácil, vocês veem aí tudo mais, já depois da gente se mudando pra casa, tudo feliz, mas é muito difícil, ainda mais pra eu e o Neagle, que somos dois garotos de 19 anos procurando uma casa de família pra morar. Era muito difícil a gente, em outro país, convencer alguém de que a gente tinha dinheiro e que a gente tinha que cuidar da casa pra morar numa casa nova. Temos de muito tempo, esforço, trabalho e dedicação de conseguir finalmente mudar pra Neagle House 2.0, que é a nossa casa até hoje. E que aí era a ideia de fazer ainda mais, já que a gente tava num lugar maior, melhor. A gente falou, se a gente não conseguiu fazer tudo aquilo na Neagle House 2.0, vamos fazer muito mais e melhor na Neagle House 2.0. Vamos superar as expectativas. Então foi aí, a gente pegou a Neagle House 2.0. E aí a gente continuou criando vídeos de mais fotos. E aí a gente pegou a Neagle House 2.0. E aí a gente pegou a Neagle House 2.0. E com essas duas casas a gente aprendeu muitas coisas mesmo esse ano. Inclusive, ajudou a dar origem aos dois maiores palhados nossos desse ano Exatamente, o nosso show e o nosso livro Quem é lindo faz barulho! Bom, como vocês viram aí, a energia do Niggle Show foi muito irada A gente foi em várias cidades e conseguiu conhecer vários Niggles Foi muito bom Só que a gente foi pro Brasil não só pra fazer o Niggle Show E sim por causa do nosso livro Escrevi um livro e contei a experiência de como foi mudado pros Estados Unidos De morar aqui sozinho e tudo mais Foi uma parada muito insana Mas além do livro que os Niggles que eu tiro muito Foi uma sessão de autógrafo com todo mundo, cara Foi muito irado, cara Não só isso, a gente fez o nosso lançamento na Bienal Que é o maior evento de livros do ano E não só isso, a gente foi o livro mais vendido do evento Porque o do Felipe Neto é livrão, então não conta Então foi a gente, o primeiro ano Exatamente, os níveis destruindo Mas não só isso, a gente percebeu nessa viagem e o ano todo Que nada disso teria graça se a gente não tivesse os nossos amigos As pessoas em volta de você com energia, positividade Que te ajudam e dão motivação pra você fazer o que você faz Então não é o tempo inteiro pra te apoiar, tá do seu lado Porque amigo, a coisa mais importante do mundo que você vai ter Junto com a sua família, cara, sem dúvida alguma Aproveita esses momentos porque eles fazem ser únicos Se a gente tivesse feito isso o ano todo sozinho Não teria graça Não sei da minha ter coisa nunca Então deve ter um pequeno problema Você não pode estar Eu não vou estar Parabéns 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 Conhece o Valentino Rossi? Sou eu, cara. Bom, eu diria que esse ano a gente aprendeu o real significado da palavra niggle, ser diferente. Levamos isso ao longo do nosso ano todo pra que tudo que a gente fizesse fosse do nosso jeito. E ao mesmo tempo que fomos aprendermos, sentimos que era necessário passar essa mensagem pra vocês também. E ao longo do ano, pra manter o foco nessa nossa ideia, fomos escutando e aprendendo algumas frases. Essas frases aqui escrevemos e colamos na parede da nossa sala, pra que todos os dias a gente pudesse acordar e lembrar de onde queremos chegar. Então achamos importante também passar algumas dessas frases pra vocês. Transforme seus sonhos em metas. Essa foi uma frase que a gente viu esse ano no quadro da escola da minha irmã e a gente usou ela muito. Porque basicamente sonhar é muito bom, mas se você só sonhar, você nunca vai alcançar eles. Então transforme eles em objetivos, metas, pra você correr atrás. E é isso que a gente tá fazendo. Então, mas pra você alcançar essas metas, vai ter uma palavrinha que é muito comum no seu caminho, que é o fracasso. E a gente tava um dia em uma palestra e o cara disse a seguinte frase. Um fracasso não existe, o que existe é você desistir. Então a partir do momento que você continuar trabalhando, ralando todos os dias, correndo atrás das suas metas e seus sonhos, você vai sim conseguir alcançar a sua meta sem dúvida alguma e o fracasso não vai existir. E pra alcançar esses objetivos, mais uma frase que a gente já aprendeu esse ano. Vou assistir um youtuber gringo, talvez algum de vocês conheçam. Logan Paul, a frase é, supere as expectativas. Vai ser aquele diferencial, algo que alguém não espera que você faça, que vai fazer você ser diferente e único. Isso vai te ajudar a alcançar o seu objetivo mais fácil. E que pra que tudo isso continue e você mantenha o foco, aqui vai mais uma frase comum entre os bodybuilders americanos, que é, a ralação nunca para. Se você estiver disposto a dar sangue à alma dia e noite da sua vida em busca da sua meta, você vai alcançar ela sem dúvida alguma. No momento que você alcançar a sua meta, busque outra porque a ralação nunca para. E a frase de maior importância pra gente esse ano foi uma que nosso avô falou pra gente no final do ano passado. Basicamente o que ele falou é que nós dois juntos teremos que ser melhor que duas pessoas. Senão não faria sentido a gente estar junto. E ao longo do ano a gente foi percebendo que essa frase fazia cada vez mais sentido, mas não só pra gente, pra vocês também. Porque o que a gente quer dizer com isso é que nós não somos 3 milhões, 4 milhões, 10 milhões de pessoas. Nós somos muito mais que isso. Nós somos nígol! Então, a mensagem que a gente quis passar com isso tudo é que ser nígol é fazer acontecer. Para que 2018 seja o melhor da sua vida, basta você querer. E se você ainda não é um nígol, se inscreve no canal, porque 2018 vai ser outro nível. E que comece o melhor ano das nossas vidas! E se você ainda não for? E se você ainda não for? Amém.